Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera E no vídeo de hoje estamos aqui do One Put Simulator, palmas, 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 aí galera O Free to Play está vivo mais do que nunca, inclusive foi bastante fácil também né galera, a gente aí não tem sombras de dúvidas sobre isso cara Foi easy peasy, bom, ficamos bastante horas farmando também né, e é isso, tchau, valeu, tamo junto Meros mortais, cara eu não sei vocês mas as vezes eu fico falando desse jeito, meros mortais que vocês querem Não sei porque às vezes me dá uma doideira e começa a falar assim cara, mas é da hora Galera, acho que é porque eu tô vendo coisa de viking, aí tem essas paradas assim de Eu sou o rei, então faça o que eu te falei, e aí fica assim desse jeito galera Mas chega de papinho, chega de papinho furado que a gente quer saber de gameplay né galera Hoje eu descobri porque, subi de ranking galera, sim, tô quase terminando o ranking Eu tô aqui mano, no ranking BZEK, cara mano, eu tô no rankingzinho de BZEK, cê tá louco, tchique, o negócio fica insano E no ranking paladinho galera, eu liberei o mapa, não, acho que eu não tô no ranking BZEK, eu tô no ranking paladinho Depois eu vou pro ranking do BZEK, é isso, falando errado, tchicão, trolei, 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 trolei Então aqui ó, eu liberei essa abazinha aqui ó, cês tão vendo essa aba, mano Essa aba aqui é um colete pedras místicas ao redor do mapa para obter rolos, rolos, é rules, tá ligado Você pode rolar até 25 vezes ao dia, total de rolls hoje, nenhum, não dei nenhum roll Porque obviamente eu quero tá fazendo junto com vocês galera Por que que eu quero tá fazendo junto com vocês? Porque eu quero tá conseguindo coletar o 0.001% de chance de coletar a Game Pass galera Eu fiquei aqui farmando, como vocês podem ver mano, eu farmei 3 mil, 3 mil, 3k né mano E algumas coisinhas ali, e cara, eu fiquei bastante tempo farmando aqui tá Eu fiquei no mapinha de reserva, pelo menos eu achei o melhor local pra gente tá conseguindo farmar E foi nesse cantinho aqui ó, esse cantinho aqui é mágico galera Olha aqui, olha quanto tem aqui ó Aí daqui a pouquinho aqui ó, vocês vão ver que já vai nascer ó Ficou 300 e 300, caraca tá 3, 3, 3, 3 Que da hora Bom, eu já falei pra vocês deixarem o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar o canal com seus amigos, que vai tá ajudando muito obviamente Ah já nasceu mais aqui ó, tum, tum, dum, 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 dum E olha, até eu pensaria, eu pensaria ó, eu pensava que ficava mais pessoas aqui farmando Até que não fica tanta gente farmando Será que esse negócio é muito ruim, tá farmando? Ou aqui o lugar que eu tô é pior? Mas eu gostei mais daqui, até porque não tem ninguém que vem aqui É bem raro ter E se alguém tiver, tu vai no servidor vazio, tá ligado? E agora aqui a gente cara, tem algumas coisas A gente tem 45% de excesso de pegar um perdido Ah tá, isso aqui é um booster Isso aqui é um boosterzinho que você tem de chance Aqui você consegue pegar um herói, 18% de chance de sucesso E o sucesso aqui mano, de pegar uma Game Pass, meu amigo, é meio complicado Então no videozão de hoje, a gente vai tentar essa sorte Então eu quero todo mundo, um dedo cruzado aí mano Até os dedos do pé mano, cruza essa parada aí Que a gente precisa ter o máximo de sorte possível Vocês sabem que minha sorte é muito pouca Então sorte ao Chico e sorte a vocês também Caso tentem pegar essa parada galera Vamos que vamos, que hoje é dia de sucesso O free to play vai ficar pay to win sem gastar Robux Brincadeira galera, não sei se isso vai estar acontecendo ou não Mas vamos lá, vamos gastar nossos primeiros 165 Game Pass World Not Sousa Tô triste já, tô triste Opa, já nasceu aqui Quanto a gente vai gastando? A gente vai pegando né galera Mano, coletamos aqui Vamos pegar o daqui Uuuuh Tá, ainda não foi galera Vamos aqui coletar mais Caraca cara, é 0,01% de chance de estar pegando Não é possível que eu não consiga estar coletando pelo menos uma Eu vou ficar muito triste Vapo, tá Uh, se você quer ser um mestre Pokémon Galera, vou virar a luva de pedreiro Vou virar a luva de pedreiro Para ver se ele vai estar me dando a sorte Se eu não conseguir a sorte aqui Eita pelo Do Vasco também Vamos lá Bum Não foi sucesso Uff Aqui galera Camisa do Vascão Bora Camisa do Vascão Só bora Ah Tamo com 2k só Vai mano Vai de novo Não tá dando certo De novo Cara, 0,01% de chance Vai Aqui galera Quanto, mano Quais são as O que que temos aqui de Game Pass? Tá, energia Heroes triplo Ia ser muito bom Caraca mano Ah, super soltudo aqui É que não vale muito a pena não Caraca galera Bora, bora, bora 170 Vai, vai Agora é direto Ah, tô ficando triste Tô ficando triste Não sei se vocês estão deixando um likezão aí cara Mas quanto mais like vocês deixaram Mais sorte eu vou ter Ai cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu galera Meu Deus Cara não Foram 3k Vai Não 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 É o último roll galera Vai Tá galera Eu vou farmar mais aqui Pra gente tá pegando esses últimos rolls tá Eu vou farmar mais um pouco Eu quero pegar esses últimos rolls galera A gente só tem 25 né Pronto A gente só tem Não, a gente tem mais 6 rolls Tá Eu vou farmar aqui pra gente farmar mais 6 rolls Tá bom Vou até calcular aqui quanto que a gente precisa Agora tô ficando calo Por causa dessa luva de pedreira aqui mano Meu amigo do céu Não é luva de pedreira não né Porque isso aqui é uma luva de frio Vamos, 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 vamos galerinha Minhas últimas tentativas É Eu confio que vocês estejam confiando em mim Tá Eu confio Eu confio Bora Bora Sem paz Sem dó Sem dor Sem ganho Bora lá Terminando as últimas tentativas Não tá vindo a Game Pass E vamos lá Para a nossa última tentativa galera Soco Soco Bate Bate Soco Soco Vira Vira Soco Bate Soco Vira Soco Bate Veio a Game Pass Não veio a Game Pass Rapaziada Tomei o Fuse Bad a partir de agora Caraca mano Eu tô muito triste Meu Deus Não acredito numa coisa dessas cara Fiquei aqui farmando à toa Caraca Também obviamente não ia ser tão fácil né galera Pô 0,001% de chance É meio complicado né De tá vindo logo assim de primeira Mas Todavia porém Entretanto A gente tem esses momentos ruins né A gente não pode estar negando A gente não teve sorte hoje Beleza mano Eu vou tá vindo aqui Pra tá vendo o que que eu posso tá fazendo mais Caraca mano Esse jogo aqui fica Trocando os translates toda hora Eu tenho que botar meu Roblox no inglês mesmo Deixa eu ver aqui a aula Como que tá 2TD Eu não sei se eu tenho 2TD Não tenho 2TD Infelizmente Fazer coisas da vida Agora eu tenho que vir aqui ó Calma aí Não, não é aqui não Na ele inicial Pomba mano Na ele inicial aqui galera Quanto que precisa? Eu esqueci já 12DE Ai Isso aqui vai demorar muito Meu amigo Isso aqui vai demorar muito galera Cara quanto que eu vou tá fazendo aqui? Eu vou ter que farmar mais Como que tá aqui ó Tô com 525 Olha que eu fiquei a noite toda farmando tá galera? Deixei a noite toda farmando Ai Calica hein O que que eu tô ganhando? Ah 2U no total Eu tenho Por que que eu tô conseguindo 420 de energia? 525 SP Ué mano Isso aqui é a área de treinamento Ah sei lá mano Eu vou agulhar Mano Isso aqui não parece que tá Errado galera Isso aqui era pra tá aparecendo Esse soco não era? Eu acho Não tenho certeza Mas tá O importante é que tá subindo aqui Mais rápido Mas mesmo assistindo Não acho que é o suficiente Olha isso galera Não acho que é o suficiente Mano Por que que eu tô falando assim? Acho que ainda tem que deixar um pouquinho Farmando lá no Tá ligado? Porque eu acho que ainda tá demorando muito Pra tá subindo É mano Isso aqui vai ser Meio complicado Muito complicado na verdade Não vou conseguir subir essa parada aqui Tão rápido não cara Ah Eu vou ficar treinando Mais um negocinho aqui galera Vou deixar aqui treinando ó Ah Tô com 80 89 Beleza Não dá cara Eu vou ficar aqui treinando galera Ô Se eu der revir aqui O que que acontece? Vou dar um revirizão aqui Eita mano Eu vou pegar dinheiro demais Nossa Peguei muito dinheiro Ah calma Agora eu vou vir aqui na ilha Ih não Fui na ilha errada Aí pô Agora eu consigo pegar O dinheiro aqui ó Ah pô Pronto Agora sim cara Mais 600 de energia Agora Olha isso Agora vai subir mesmo mais rápido Ih 350 TD Esse 350 TD Não vai dar por enquanto não Toma aqui no rank paladinho Beleza Isso aqui vai dar mais energia pra gente Então a gente tem esse lado positivo galera Já era pra eu ter pegado isso aqui faz tempo Agora eu vou pegar esse 350 Tá Acho que eu consigo pegar esse 350 Se eu ficar farmando aqui galera Acho que eu consigo Bem de boa Até eu ficar aqui na ilha zero Papo 1 Deixa eu ver aqui como que tá o nosso farmzinho agora Calma É pra esse lado aqui Beleza E ó Fico aqui Deixa eu ver Ah Olha aqui Olha isso galera Olha como vem Gente tá subindo bastante rápido agora Vamos conseguir esse 350 aí Bem rapidinho Cara Esse 4N aqui vai dar quanto de dinheiro Deixa eu ver Aí galera Ó Nossa No 12N eu vou tá ganhando mais 10 TD Ah Consigo pegar esse aqui bem de boa Eu consigo cara Eu consigo galera Dá pra tá pegando bem de boa Ah GGzão pra gente galera Eu acho que agora vai dar certo galera Eu acho Eita mano Fiquei aqui Fiquei louco Que louco Beleza Agora a gente tem que ir lá pro final né Caraca A gente já formou muito galera Olha isso Não tem nem mais como Holy mochas Pronto galera A gente traficou esse negócio aqui Beleza Vamos lá no mapinha Já passei o mapinha na verdade Acho que é a ilha do casca Não não é essa ilha não Caraca Ilha do campo agora Agora sim Agora sim Agora sim galera Bora lá tá comprando Que agora nem 5 anos mais Eu vou tá comprando Que meu amigo do céu Vai faltar muito agora 350 Se você quiser Ô Vapo Toma aí galera Olha lá como vai subindo mais rápido agora Agora tá na humilde Agora aqui é um QDD Nossa senhora Isso aqui Universal Time É Vai ser meio complicado mesmo galera Vai ser muito complicado Pra diga agora Caraca mano Eu tô rindo pra não chorar na verdade Essa parada aqui vai ser sinistra Meu Deus do céu cara Eu tô com medo Cara aqui na loja Eu sempre esqueço 12 DI Beleza É Acho que vai tá demorando um pouquinho né família Acho que vai tá demorando um pouquinho Deixa eu ver quanto que a gente já tá ganhando aqui rapidão Agora a gente tá rompando bem rápido Deixa eu aumentar aqui Caraca já tá em 2 anos hein rapaziada Que isso Caraca muito rápido Tá louco Mas ainda não tá tão rápido Quanto a gente gostaria de estar Aqui a gente basicamente vai ter que ficar um pouquinho Se eu não me engano É carregar um pouquinho né galera Pra gente subir mais rápido Ficar subindo e descendo lá Senão não vai dar muito bom não Vai demorar bastante Vamos vir aqui ó Fazer isso aqui ó Só um pouquinho Vai ajudar bastante galera Mas ó Esse foi o videozão de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E muito obrigado a todo mundo que passou por hoje até aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo E fui família Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Falou Eita mano A gente tá pro player aqui Cara Não tem como Eita mano 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 Tchau, tchau.